Música Telespectador amigo, estamos de volta com o programa Palavra Aberta na produção de Raquel Sampaio e André Linhares TV Assembleia 16.1 em HD, fanpage tvalep.oficial, rede mundial de computadores tvassembleia.org e convido você a reprisos logo mais às 10 horas da noite. Hoje, programa temático, falamos sobre a interrelação, subida do dólar, alta do dólar, economia, pesquisas eleitorais, como influencia essa conjuntura política e econômica. No primeiro bloco tivemos a participação efetiva do economista Francisco Souza e agora no segundo bloco vamos falar sobre a parte política e também sobre a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão. Começa na próxima sexta-feira, dia 31 de agosto. Nosso entrevistado cientista político Kleber de Deus, doutor em ciência política, pós-doutor já pela Alemanha. Boa tarde, cientista político. Boa tarde, Jéssimo. Então, como é que o que podemos esperar deste horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que muitos aí dizem que tem um impacto diminuído por causa das redes sociais, mas outros dizem que ainda abrange pela extensão do nosso país, sobretudo o rádio, ainda abrange e ainda estimula muito o eleitor a receber essas mensagens por esses rádios. Na verdade, essa eleição será o teste, vamos dizer assim, definitivo do embate dessas duas grandes mídias, o rádio, a televisão mais tradicional e as novas mídias sociais. Uma coisa que a gente precisa dizer num primeiro momento é o fato de que se de fato o horário eleitoral não tivesse nenhuma importância, talvez não houvesse tanta brilha para os partidos se coletarem pelo tempo na televisão e no rádio, que de fato são os dois maiores veículos que atingem o conjunto da população, como bem você mencionou, dada a dimensão territorial do país. Por outro lado, a questão das mídias sociais, principalmente Facebook e internet, a gente tem que ver uma questão, as pessoas participam de determinados grupos, e participam de grupos quais? Grupos que tem alguma afinidade política, ideológica, religiosa, filosófica, cultural, etc. Quando entra um ator estranho naquele grupo, ele é imediatamente repelido ou não é aceito. Então, eu tendo num primeiro momento, claro que essa leitura nós teremos que fazer com os resultados das eleições, evidentemente para encontrar um padrão, mas eu tendo a ver que de fato, eu não sei se terá esse impacto tão grande como alguns candidatos pensam que irão compensar a ausência do horário eleitoral no rádio, na TV, pela influência nas redes sociais. Esse impacto ainda não foi mensurado sequer na primeira eleição, que foi a eleição de 2016 para prefeito e vereadores. Por isso, e também, esse impacto é muito diferenciado para a candidatura proporcional e para a candidatura majoritária. Imagina como é que o candidato a cargo proporcional, que tipo de ideia ele poderá levar para este eleitor. Porque, na verdade, suas atribuições são extremamente limitadas. No papel mais de fiscalizar e de legislar, que muitas vezes hoje está a cargo fundamentalmente, a questão de legislar, está no executivo. Então, em termos de proposição, termina sendo um contato direto, nesse sentido, com o eleitor via a associação de moradores, hoje eu dou as diversas lideranças de bairros, etc., etc., junto com a vereadora, para chegar a este eleitor. Eu tenho dúvida de fato de que a mídia social irá produzir nesta eleição este resultado tão impactante como é dito por muitos. Mas, como disse, precisamos aguardar os resultados e, mais importante, serão necessárias pesquisas para avaliar se, de fato, o eleitor votou com base nesse critério. Por quê? Porque, assim como a pesquisa eleitoral, o hora eleitoral e também as mídias sociais são uma variável a mais a mídia, a internet, o Facebook ou o WhatsApp. É uma variável a mais que vai chegar ao eleitor. Então, ele tem preferências, atitudes e comportamentos já adquiridos no processo de socialização política. E essas preferências não são tão transformáveis de um dia para o outro. É claro que ele sofre influência do grupo que atua diretamente, no trabalho, na escola, no ambiente recreativo. Isso é um conjunto de variáveis que concorrem para explicar este fenômeno tão complicado como a decisão do voto. E analisá-lo só por uma variável ou outra me parece ser uma explicação insuficiente. Ou é uma tendência, é, mas tendências podem ser comprovadas ou não. Então, isso só, de fato, pós-eleição é que nós teremos este resultado de forma mais concreta. E se isso, de fato, vier a ocorrer, é bom dizer, de fato, aí perdeu-se. A mídia, a grande mídia, TV e rádio perderia essa influência. Mas temos que aguardar esses resultados. Até porque, uma das críticas que se fazia, que no primeiro momento, na primeira semana, a audiência do horário eleitoral era imensa. E depois começava a cansar pela repetição. O telespectador terminava desligando a televisão, mudando, com a TV fechada. Mas com a diminuição, lembrando que eram 90 dias, agora são 45. Então, não dá para cansar. E também tem a questão dos torpedos que são vinculados durante a programação, que são aquelas... Chamados esportes, né? Esportes, é. São jogadas mensagens rápidas. E outra novidade também desse ano de 2018 é que não teremos mais a propaganda política partidária. Ela foi encerrada no dia 1º de janeiro desse ano. O telespectador entender a propaganda política partidária era aquela que o partido, no ano não eleitoral, ele divulgava as suas ideias. Eu não pedia voto. Partido tal, meu partido é melhor, por isso... Não era propaganda eleitoral. Era política partidária. Geralmente, para o telespectador entender como é que funcionava, a propaganda política partidária, ela normalmente era veiculada às quintas-feiras. Você estava ali esperando para assistir a um filme ou algum programa do seu interesse, no sistema aberto de televisão. E na quinta-feira você se deparava com a propaganda política partidária que terminava aí jogando a programação um pouco mais para a tarde, né? E também a veiculação dela, diferente do que ocorria com o horário eleitoral, do que ocorre com o horário eleitoral gratuito, ela era o tempo igual para todos os partidos. Ela disse, por ali, 30 minutos, 20 minutos, não era como a propaganda eleitoral gratuita, que é pela representatividade do partido. Então, como é que o senhor analisa esse momento também, cientista político, dessa questão do horário eleitoral? Talvez a gente pode aplicar por analogia esse mesmo raciocínio, a questão das mídias. Diminui o tempo também, se diminui o tempo no rádio e na televisão, também irá diminuir o tempo para as mídias, as novas mídias, né? E esse critério também, como eu disse, são muitos os fatores que influenciam. É como o velho debate sobre pesquisa eleitoral, influencia ou não influencia. É um dos elementos, uma informação adicional que o eleitor vai ter. E se diminui também, se ele fica entediado ou ficava entediado do horário eleitoral, no rádio e TV, muito possivelmente também se resolver, se por acaso, começar a chegar uma enxurrada de mensagens em seu WhatsApp, em seu Facebook, vamos dizer, que são coisas completamente privadas, Então, ele tende a rejeitar, de fato, esta informação, principalmente dos candidatos que não têm nenhuma afinidade. E por isso que eu vejo, de uma maneira bem realista, essa possibilidade que muitos, de fato, acreditam que vão mudar o comportamento do eleitor de forma mecânica e direta com esses dois instrumentos de comunicação. É preciso ponderar esse resultado, de fato. Um candidato no plano nacional tem utilizado isso bastante, mas, veja, ele não está usando isso desde agora. Já vem usando isso desde algum tempo. E isso talvez tenha tido um efeito para regimentar uma certa fatia do eleitoral. E o interessante nesse ponto é porque ainda vamos poder confrontar como esse candidato só vai ter 10 segundos no horário eleitoral, rádio e TV. Bom, como é que fica? Vamos ver se, de fato, o embate dessas duas mídias aí... Tem candidato aqui, candidatos com 5 segundos. São 4 candidatos com 5 segundos. Você não diz nem seu nome. O que é que você vai dizer em 5 segundos? O que é que você vai transmitir de ideia, de mensagem, de algum projeto, de alguma propositura no sentido de algo voltado mais para a solução de um problema efetivo da população? Não há condições nenhuma. Nós sabemos disso. E aí o marqueteiro, como se chamava antigamente, hoje o assessor midiático, que é o nome mais moderno, vai ter que ser muito criativo para aproveitar esses 5 segundos. E há já criatividade, né? Porque em 5 segundos é muito difícil. Não há como você fazer muita coisa. Talvez ele tentar memorizar algum número ou alguma mensagem que identifique aquele candidato. Não há outra coisa para fazer. Não dá para dizer que ideia você vai dizer em 5 segundos. Não tem como. Cientista político. Outra crítica também que eu vi dos internautas foi com relação aos debates na TV, né? Que são muitos debates seguidos e termina assim sem ter as respostas se tornando já rotineiras. Isso é muito bem observado, Gerson. Porque, de fato, os debates estão ficando com o formato ultrapassado. E muitos debates, todas as TVs promovem debates. E isso, as questões se repetem. Como as questões se repetem, se você acesse três debates, então, de emissoras distintas, você já tem ali uma ideia mínima do que é que vai ocorrer. Até a escolha, por exemplo, do candidato que vai perguntar para o candidato, é quase o mesmo que no debate anterior ele escolheu, né? Se for dada a opção dele. Porque é exatamente isso. Se você está liderando as pesquisas e um outro está... o candidato B está na segunda colocação. Quem é que ele vai tentar atingir? Ele vai tentar atingir o candidato que está liderando ou o terceiro candidato que está próximo a ele, para exatamente ele se distanciar desse candidato. Aí são estratégias que os candidatos adotam no debate. E os temas, imagina, fale-se de um tema livre. Educação, saúde, segurança. Bom, aí o candidato fala absolutamente o que lhe vem à cabeça, né? O formato ideal que eu vejo, talvez o formato como é no caso americano. Dois candidatos, sem interferência alguma de assessoria, perguntam candidato para candidato o debate todo. E aí, ou então, perguntas de jornalistas ou de outros... Convidados, né? Convidados, entrevistadores, para fazerem perguntas mais substantivas. Porque, às vezes, aí nós temos que reconhecer. Muitos candidatos não têm um preparo técnico suficiente para discutir em determinadas questões. Aí o debate fica mais fluido ainda, mais solto. Pergunta rápida para a gente encerrar nosso tempo terminou. Na Alemanha, quando o senhor teve lá, o serviço, lombrou parecido com o nosso sistema? Muito diferente. Muito diferente. É muito diferente, até porque só o fato da cláusula de 5% de excluir pequenos partidos, isso não é possível. Então, não é horário eleitoral gratuito, como aqui no Brasil. Isso é único. Pago pode? Pago pode, mas aí também tem um limite. Tem um limite. É sempre sistema misto, de alguma modalidade da adoção, de um sistema misto. Muito obrigado, então, mais uma vez, professor Dr. Kleber de Deus, pela participação aqui. E voltará até o dia 7, o senhor vai voltar para que conversemos mais sobre essas questões técnicas das eleições. Obrigado, senhor. O programa Palavra Aberta de hoje fica por aqui. Mas eu espero você sempre, duas e meia da tarde, reprise, 10 horas da noite. E aguardo você agora, segunda-feira.